Que delícia! Sexta-feira chegou! Seja muito bem-vindo ao SBT e Você! Meio dia e quinze a gente continua ao vivasso a nossa programação aqui do SBT Interior. E claro que é sexta-feira, o nosso programa tem que ficar mais gostoso ainda do que ele já é, né? A gente vai falar hoje, gente, das propriedades do mel. Você gosta de comer mel aí na sua casa? Manda um WhatsApp pra gente e fala com o que você gosta de comer o mel. É com fruta? É no café da manhã? As crianças gostam? A gente vai saber pra que o mel é bom, por que ele faz tão bem pra nossa saúde, como é que a gente deve comer o mel, será que tem quantidade certa pra gente comer, né? Será que todo mundo pode? E diabético, será que pode comer mel? A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Também tem música boa, a gente vai se divertir com a dupla Guilherme e Gabriel. É, pensa o quê? É sexta-feira e tem sertanejo bom também. E é lógico que a gente vai bater papo com ela, que já tá aqui no estúdio, a nossa querida Cida Caram. Tudo bom, Cidoca? Tudo ótimo e você, querida? Tá linda, florida? Ah, eu acho que vamos terminar novembro daqui a pouco e com muita flor, né? Muito bem, tá lindona. Seja bem-vinda a mais uma sexta-feira. Obrigado, querida. E ó, quero dar os parabéns pra gente, viu? Olha que notícia legal. É, você aí de casa se lembra daquela campanha que a gente fez em diversos programas aqui da nossa casa, né? No mês de setembro, que a gente falava uma notícia antiga, né? Muita gente chamou a Mira de louca, falou, mas a Mira tá atrasada, falando cada notícia maluca aí. Era uma campanha pra conscientizar as pessoas sobre o Dia Mundial do Alzheimer. Essa campanha é chamada Alzheimer News. Pois é, a gente recebeu um prêmio por causa desse trabalho, viu? Foi ontem à noite no Media Festival, um dos maiores eventos publicitários do interior, realizado em Paulínia. Os participantes concorreram a prêmios em 14 categorias diferentes, entre elas, internet, televisão e cinema. Dentre as agências premiadas, está Raro, de Presidente Prudente, que foi quem desenvolveu essa campanha. A agência recebeu por essa ação o prêmio ouro na categoria Willness. Então, parabéns a todos, parabéns pra gente, parabéns pra vocês, de Presidente Prudente, por essa campanha que foi muito criativa e a gente adorou participar também, né? Bacana, e a gente começa a nossa sexta-feira muito bem, com palminhas pra todos e com vários eventos também, né, Cidó? Exatamente. Como é que você tá aí? Caprichou? Ah, eu sempre procuro caprichar, né? Mas hoje tá recheado, pelo que eu vi aí. Tem um monte aqui, ó. Então, mas Rio Preto ganha uma grande movimentação nesse final de semana. Quando aterriza aqui, o show festeja. Vai ser lá no Recinto de Exposições, então vai tá lá a Anitta, vai tá Gustavo Lima, Mayara e Maraíza. Nossa. Eu acho que a coisa vai ferver lá. Vai ferver mesmo. E todo mundo falando disso, né, Cida? Pois é. Mas é que o evento ano passado foi um sucesso. Então, esse ano eles prometem repetir a dose, né? E no dia 23 de novembro, nós teremos lá no Vila Conte, é um evento beneficente e é onde vai estar o show do Daniel. Daniel, você sabe que é um espetáculo e tanto é que no dia seguinte, aonde ele vai estar? Com a gente. Com a gente. Exatamente. No Teatro Paulo Moura. Ele vai estar no Teatro Paulo Moura e, lógico, com toda a renda pra CD de São José do Rio Preto. Vão ser três horas de shows com muitas atrações, né? Muita gente. Muita gente bacana. É. Você já tem mais alguma dica de atrações? Carreiro e Capataz. Ótimo. Gente, vai ter muita atração local também. Muitos artistas aqui conhecidos nossos, de raiz, sabe, Cida? Que a gente também valoriza muito. O Daniel já tá confirmado. Carreiro e Capataz já tá confirmado. E ó, tá bombando e eu quero fazer uma dica, hein? Você tem que ligar logo pra cá. Daqui a pouco eu vou passar pra você o telefone, as informações são corretas. A Cida vai estar lá. Todos nós do SBT Interior. Gente, dia 24, 11 horas. Os lugares estão acabando. Exatamente. Estão acabando. A gente já ampliou. A gente já fez lá uma negociação. Não, e R$10 também o convite. Revertido pra CD ainda? Tem que ir. Tem que ir pra ver o seu exato. E outro detalhe. Muita gente tá me perguntando aonde adquirir o convite. Pode ligar pra cá. Todas as informações é só vir aqui. Na sede do SBT, que é aqui no alto da... Ó, o telefone aqui já tá aparecendo. É só você ligar aqui embaixo, ó. É, no Jardim Alto Rio Preto. E venham aqui, gente, porque olha, estão realmente no final. São, acho que, só 650 lugares. Isso, isso mesmo. Então venham correndo. Corre. Daniel vai tá lá. Grandes shows. E amigos. Pois é. Maurício Meirelles, que também é um menino muito inteligente, humorista dos mais atuais aí da praça, vai tá aqui em Rio Preto no dia 2 de dezembro. Ele vai tá com o show, chama Levando o Caos a São José do Rio Preto. Então, esse menino, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, mas ele é ótimo. É casado, inclusive, com o Marinho Pretense. É, é? É, muita gente não sabe, mas ele é. Ele tem parte da família da mulher, tá todo aqui em Rio Preto. E o Rotary Clube de Ibadibacite vai promover no dia 26 agora de novembro, no Rancho Tropeiro, que é no recinto lá de exposições, a queima do alho. Também evento beneficente, quer dizer que é voltado pro Rotary. Então, é bom prestigiar. E no dia 17 de dezembro, nós vamos ter o Churrascão Solidário, lá na Estância Carrasone, e vão estar se apresentando Divino e Dorizete, Durval e Davi, e muitas outras atrações. E o Rotary Clube Palácio das Águas, aqui de São José do Rio Preto, promovem amanhã o quarto festival do sorvete. Olha, que delícia. E o evento vai acontecer no Colégio Carlos Chagas Filho. O Coral Paulista em Sebre se apresenta no dia 24 de novembro, da semana que vem, lá no Shopping Guatemi. E a noite especial, ao som de Mozart, de Beethoven e Verde, que é o Coral Paulista, que também estará lá. Ah, esse coral é uma maravilha. Aliás, o Buxala, o maestro Buxala, que vai estar lá com esse espetáculo lá no Shopping. E ele, quando a gente fala dele, as pessoas reverenciam. Porque ele é um estudioso no assunto, é uma pessoa que ama e vive música. Então, acho que é uma boa programação. E a partir do dia 25 de novembro, da próxima semana, nós teremos no Centro Regional de Eventos, o Life Festival. É um festival diferente e eu acho que vale a pena a gente estar participando. Acontece hoje, lá no Vila Conte, nós teremos a Festa da Imprensa. A Elayne Madaliano e a equipe lá da Comunique, que estão à frente, promete ser um evento muito concorrido. Pelo menos, segundo ela, está esperando mais de 500 pessoas. Uau! E no Vila Conte, você sabe, tudo que acontece lá é muito bom. Sucesso! Eu quero, inclusive, aproveitar aqui essa oportunidade que você me dá sempre, todas as sextas-feiras, e agradecer todas as pessoas que compareceram no Boteco Society. Ah, é verdade. Estava uma delícia, gente. Foi um sucesso! Eu não esperava que fosse ser tão bom, porque foi uma festa que eu fiz muito rápido. Tivemos pouco tempo para organizar, eu e o Marcinho Silveira. Muito bom, Cida. Estava uma delícia. Tudo estava gostoso. Muito bom mesmo, gente. Muito bom, música boa, a coisa ficou animada. E acontece, o escritor e poeta, jornalista, Fabrício Capinejar. Adoro ele. É, ele estará participando de um seminário, no dia 6 de dezembro, lá no Shopping Guatemi. E essa é uma promoção do Diário da Região. Trabalhei com ele na Gazeta. Ah, é? É, é um amor de pessoa. Então, você vai ter que estar lá. Vou. Ah, que máximo! Ele é uma graça. Então, e o Diário da Região está sempre trazendo grandes nomes. E esse é um deles. E ele tem, sei quantos, milhares de seguidores. Ele é um... Muito inteligente. E a artista plástica, Regina Cheida, promove até o dia 6 de dezembro, a exposição Travillant Ser Paris. Olha. Travillant? É. Travillant, sim. Travillant. Travillant. Tem que fazer um... É, porque a gente, eu sou muito craque na língua francesa. O idioma eu domino como poucas, né? Você sabe disso? Sim, sim. E vai ser lá no Espaço Cultural do Shopping Guatemi. Muito bem. E no dia 24 próximo, vamos repetir. 24 próximo. 24, o dia do SPT do Bem. No Teatro Paulo Moura, nós estaremos todos lá. Vamos. Eu vou estar lá também, viu gente? Lógico que vai. Vamos prestigiar. A Cida vai dançar. Também. Então, samba, chorinho e outros ritmos, vocês terão nesse sábado no Bar do Português. Ótimo. O Bar do Português aqui em Rio Preto é o maior sucesso. E eles lá, todo sábado, eles servem uma feijoada. Opa. Que é uma feijoada tradicional, mas então tem muito samba, tem muito chorinho, o povo adora. E no Salão da Catedral de Rio Preto, nós teremos, neste domingo, o Boi no Rolete. Também, que é beneficente. Agora tem as fotos. Vamos lá. Se não eu esqueço. É, então. Eu falei, não estava sendo, tem foto hoje? Vamos chamar. A gente se envolve tanto. Aí foi um evento da Shift. Foi um evento chiquérrimo que Marcelo Lourenci promoveu para comemorar o Jubileu de Prata da empresa. Muito bem. Essa empresa é o Orgulho do Quinto São José do Rio Preto, premiada pela CIRP. Então, ela foi uma noitada chiquérrimo, que tem mais de 500 pessoas lá no Vila Conte. E durante o dia aconteceu um seminário, onde ele reuniu grandes laboratórios do Brasil e do exterior. Vamos embora. Passar. Aí foi um evento que a Mare Rio, o doutor Aloysio e a sua esposa Lúcia e Francisquete, eles estavam lá no evento do Mare Rio. Aliás, a Mare Rio, no dia 14 de dezembro, vai inaugurar um espaço espetacular aqui na Zona Sul do Rio Preto, ali perto do Rio Preto Shopping. E onde nós vamos ter vinhos de diversos países e também produtos dos frutos do mar. Boa, quero estar lá. Esse é o espetáculo. Vamos lá. Tem mais fotinhos? Aí tem mais fotos. Aí que saia linda. Aí é de um evento que foi inaugurado lá no Plaza Avenida. Uau. Também. Ok. Vamos ver o que mais. Aí também é da Shift. Foi um... Você fala do evento, eu fico olhando as roupas. É. Pode, né, Cida? Pode. Tá. Mas esse é o Marco, ele é filho do casal da Gilda e do Marcelo. E ela é professora lá no Colégio São José. Tá aí também o doutor Marco Olinto, ele esteve na inauguração do Hospital Dólios. Ele e a sua esposa. Ficou lindo lá, né? Nossa. Esse é um médico oftalmologista dos melhores de Rio Preto. Muito bom. E além de ser bom, é amigo da gente. Tá aí também lá na Mare Rio. Esse é o Camilo, que é... O outro é um enólogo chileno que veio só pra proferir uma palestra. Inclusive, eu quero um dia que você e o Barreto estejam lá num dos eventos deles. Porque é degustação de vinhos e dos melhores do mundo. Os tempos estão lá. Já lançaram dos italianos, lançaram agora os chilenos. E os próximos serão os franceses. Muito bem. Isso mesmo. Tem mais uma foto, Cida? Vamos ver. Até aí. Então, Marcelo Lourenci, com a sua esposa Gilda e a filha Elis, que veio, estuda nos Estados Unidos e veio só pra esse evento. Muito bem. E foi um evento lindo. Valeu a pena pra Rio Preto. Tô bem, Cidoca. Um beijo. Um beijo pra todos aí. Uma boa semana também. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. E segunda-feira, feriado. É mesmo. Mais um. O Brasil do país dos feriados. Tô cansada de descansar. Eu também. Você não. Você trabalha mais que eu. Aff, nem me fala, Cida. Agora a gente finaliza o bloco com um recadinho do SPCAP pra você. E não sai daí, que no próximo bloco tem Guilherme e Gabriel. A gente vai escutar sertanejo bom. Aliás, adoro eles. É muito legal, né? Graças de Olímpia. Então, tem que prestigiar. Ah, e vamos falar também das propriedades do mel. Tá muito bacana, hein? Não me deixa. E pra você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e região, tem que aproveitar os prêmios do SPCAP. Confira só. No primeiro prêmio, uma moto CG mais 10 mil reais. No segundo prêmio, um Fiat Mobi. No terceiro prêmio, mais um Fiat Mobi. E no quarto prêmio, um Cruze LT Turbo. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais cada. E pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais. E você ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT Interior, dia 19, domingo, às 9 horas da manhã. E você não vai perder, né? Aproveite. Meio dia e 32, já voltei, gente. Convite que eu já fiz com a Cida, vou reforçar agora aqui com vocês. No próximo dia 24, eu, o Marcelo Casagrande, o Carlos Hernandes, a Cida Caram, todos os apresentadores do SBT Interior, estaremos no comando de um programa super especial, ao vivasso, com mais de 3 horas de duração, direto do Teatro Paulo Moura, dedicado à CD de São José do Rio Preto. E você pode participar junto com a gente, curtir tudo isso, fazendo parte da plateia do Bem. O valor é de 10 reais, é um ingresso solidário que será doado à ACD. O programa terá participação especial do cantor Daniel, também do Carreiro e Capataz, e de vários artistas regionais que se uniram a essa causa. Olha que legal, hein? E com certeza será um programa repleto de emoção, de histórias especiais, de solidariedade e de muito entretenimento. Então eu quero contar com você, viu? Nada melhor pra mostrar, não é? Que existem pessoas do bem, como eu, como você, que estamos preocupados com o próximo. Então você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar esperança, é o SBT do bem. O telefone tá aqui embaixo, ó. É só você ligar e reservar a sua cadeirinha, tá? A gente tá esperando a sua ligação agora, dia 24 às 11 horas, eu tô esperando você pra fazer parte. Tudo isso é inédito aqui em São José do Rio Preto, né? É o SBT Interior fazendo a diferença mais uma vez. Ó, quero te mostrar meu anel. Meninas, vem cá, quero te contar. Bafão, hein? Bafão esse anel, eu preciso te mostrar de pertinho. É Fernanda Mazieiro Semi Joias. Gostou? Olha o brilho. Tudo com garantia. Eles entregam na sua casa e em todo o Brasil. Se der pra mostrar meu colarzinho também, eu agradeço porque tá show. Adoro compartilhar essas coisas com vocês. Fazem parte aqui do meu dia a dia no SBT e você. Ó, o brilho. Legal, né? Então, quando você tiver aquela festa, aquele arraso mesmo, entra lá no Insta deles. Arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias. Aproveite que as peças são lindas, tá? E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre o mel. Né, gente? É, o melzinho. Ai, que delícia. E quando a gente fala de mel, a gente lembra de quem? Ai, do ursinho, pô. Ah, ele não é uma fofura? Vamos relembrar? Esse gostava pouco de mel, né, gente? Muita gente aí em casa não vai lembrar, né? Mas da minha época, quem é da minha época vai lembrar do ursinho, pô. E pra gente entender um pouquinho mais sobre o mel, não tem como falar de mel sem lembrar de abelha, não é, gente? Vamos entender um pouquinho mais da vida sofrida das abelhinhas. A abelha todo mundo conhece, né? É aquele inseto simpático, listrado de amarelo e preto, que produz mel. Adora trabalhar e viver em grupo. E tem um ferrão que dói até em urso, certo? Errado! Pra começar, muitas abelhas não têm ferrão. E não. Abelha sem ferrão não é aquela que enrola no cabelo. Essa pode ser a iracoã. Outra curiosidade é que a minoria vive em comércio ou produz o mel que a gente consome. Existem mais de 20 mil espécies de abelhas de diversas cores e tamanhos. Existem abelhas verdes, azuis, amarela, black e até metálicas. Existem abelhas de 2 milímetros e de 10 centímetros de tamanho. Mas todas têm algo em comum. São responsáveis por mais de 70% da polinização das plantas. De todos os insetos, as abelhas são os mais importantes para a produção de alimentos e, consequentemente, para o homem. Bom, e agora que você já conhece um pouco mais sobre elas, vamos deixá-las trabalhar. Bonitinho demais, né, gente? Vamos falar sobre o mel hoje aqui no programa. E olha, quem tem muito mel aí e está espalhando em toda a nossa região é essa dupla que está aqui comigo, Guilherme e Gabriel. Tudo bom, meninos? E aí, sejam bem-vindos ao SBT e você, viu? Me fala a verdade aí, como é que está esse mel todo? Muito bom, né, Gabriel? É, está indo aí. Estamos indo, graças a Deus. Tudo correndo bem. Agora, falando sério, vocês gostam de mel? Sim, eu gosto muito. É? Muito. Muito bem. E me falem uma coisa, vocês são de Olímpia? Sim, sim. É isso? Olímpia, isso. Olímpia, aqui pertinho da gente. Vocês são irmãos. Me contem um pouco da história de vocês, desde quando vocês começaram a tocar e começaram a desenvolver esse lado musical? Desde pequenininho ou começou há pouco tempo? Então, desde pequeno, né, Gabriel? A gente tem a nossa família como base, o pessoal sempre cantou lá, sempre incentivando a gente. E aí, a gente, com sete anos, já estava nas festas cantando junto como dupla, não profissionalmente, mas por hobby mesmo. Começando em karaokê, lembrava a família. A gente tocou na igreja também e a gente está indo, né? Aí, por nada, começou a fazer show. Está indo até hoje. Ah, esperava chegar assim a estar aqui na televisão hoje, fazendo esse sucesso? Não, a gente começou a fazer show mais... É que a gente começou com uma brincadeira no aniversário do nosso pai. Foi a primeira vez que a gente pegou, fez uma mini produção, inventou lá e fez um mini show para o aniversário do nosso pai. E aí, começou ainda. Perceberam que o show dava certo também, não só dentro de casa. Pois é. Deu certo. Eu tenho 19 e 17. 19 e 17, muito bem. Então, agora, daqui a pouquinho a gente vai tocar uma música aqui com vocês, mas antes eu vou até ali falar com o Vitor, que está me esperando, para eu saber como é que esse negócio do mel todo se faz bem mesmo, tá bom? Dá licença um pouquinho, meninas, eu já volto para a gente cantar a primeira música. Eu vou conversar com o Vitor Gonçalves, nutricionista. Tudo bom, Vitor? Como é que você está? Prazer. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Todo mundo gosta de mel, pelo jeito, né, Vitor? Eu acho que deve ser difícil alguém que fale, não, eu não gosto de mel, pelo menos até agora. Eu não conheci ninguém, não, viu? Com certeza. Mas, ó, tem um monte de tipo de mel, a Belinha já explicou para a gente ali mais ou menos como é que funciona, vai lá, pega o mel, a gente não conseguiu. Daqui a pouco eu vou mostrar aí um vídeo que eu recebi de um telespectador, de um apiário, mas a gente não conseguiu ir mostrar exatamente porque agora a colheita do mel já foi, já acabou. Mas a gente tem aqui alguns tipos de mel. Você consegue explicar para a gente, por favor, por que que tem vários tipos, assim, ó, a laranjeira, o eucalipto, o silvestre, porque às vezes na hora de comprar confunde um pouco, né, Vitor? Sim, sim, sim. O que muda é a botânica. Cada um é produzido em um local. Normalmente a abelha pega a característica do local que ela é produzida. Então, por exemplo, a folha de laranjeira, ele é um mel mais calmante, ansiolítico, mais utilizado à noite, por exemplo. Enquanto o eucalipto, ele tem um efeito expectorante da própria planta e isso aí passa para a abelha e chega no seu mel. Essa vantagem aí para gripes, resfriados, ele é mais indicado. E ele permanece no produto? Sim, sim. Não se perde ao longo do tempo, assim? Parte é perdido, mas parte passa. Até o própolis, ele é uma descrição disso bem legal, que tem como fazer em base alcoólica, base de água, é bem legal. Tem muita variação. E o florada silvestre, ele é de folha silvestre e ele mistura tudo. Então, o legal dele é que ele tem o efeito dos dois. Então, ele é tanto ansiolítico como bom para resfriado. Olha só. E tem alguma indicação, assim, para eu tomar o mel? Eu posso tomar todos os dias o mel? Tem gente que tem a criança em casa, vai colocar na frutinha, começou a dar frutinha para a criança. Porque falam que o mel solta muito o intestino, né? Ele é bom para prisão do ventre, prisão de ventre e tudo. Aí, se eu tomar muito, pode fazer algum mal aí, Vitor? É, o mel, ele tem uma característica, ele é considerado um superalimento, né? Então, é bem interessante essa parte. Ele faz, sim, melhorar a parte intestinal. E, além disso, é fonte de vitaminas do complexo B, muito bom para a criança. Muito bom. Positivo, só que acima de dois anos de idade, tá? É, antes dos dois não, então. Não, antes dos dois não, pode estar inserindo em dieta de criança. É forte, né? É forte. É forte, ele é forte. É isso mesmo. E, ó, a gente falou do vídeo, né? Eu vou mostrar agora. Quero mandar, inclusive, um beijo para o Zé Augusto. O Zé Augusto é um telespectador do programa. E, com o próprio celular dele, ele gravou aí, tirando o mel lá, colhendo. E ele mandou para a gente. Olha só as imagens que o Zé Augusto fez aí para a gente. Imagens do próprio celular. Ele, tirando o mel, ele tem lá, eu não sei se na casa dele, mas em algum lugar, ele ficou sabendo que a gente ia fazer o programa. E ele captou essas imagens para a gente, para mostrar como que retira-se o mel. Olha só que interessante. Isso também é muito bom, não é, Vitor? Porque o mel, ele é completamente natural, né? Sim, completamente natural. Porém, existem restrições para diabéticos, pessoas do tipo, né? Porque ele é calórico também. O mel, ele engorda muito? Ele pode causar aumento de peso, dependendo da quantidade. A indicação seria uma colher de sopa, aproximadamente, por dia. É mais que suficiente já para ter os benefícios dele. Uma colher de sopa por dia? Isso. Ai, é pouquinho, né? Olha lá como ele tira, que legal. Eu queria um dia colocar essa roupa e ir lá, mas eu confesso que... Dá um pouco de medo. É, dá um pouco de medo, porque se uma entrar ali num buraquinho, eu acho que eu já ia sair correndo e gritar. Olha lá, olha lá, olha lá, ele tirando. Olha lá, ele tirando. Menino, vocês já tinham visto assim? Tirar assim? Só assim, Naná? Não, não. Nunca tinha visto. Vocês iam ter coragem de fazer? Olha lá. Nossa, até que por ser imagem de celular, tá legal, né? Sem entrar, alguma também a gente estaria correndo. Meu Deus. Olha lá, aquele tá... Nossa. Olha. Olha lá. Olha aquele... Nossa, ali eu tiro o... Nossa, que legal. Zé Augusto, adorei suas imagens, viu? Obrigada por ter mandado esse vídeo pra gente aí. Bom demais, né? Tira o favinho todo lá. Depois eu quero mostrar no outro bloco, porque tem aqui, olha, o favo mesmo. O favo inteirinho aqui, ó. Ô, meninos, eu queria te perguntar uma coisa. Não tem uma música da Simone e Simária? Tem. Que fala do mel? Ou sou louca? Tem, não tem? Não, tem sim. Vamos fazer a música. Uma música dela pra gente lembrar. Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Aê, essa mesmo. Deixa eu ver que tinha um negocinho do mel, mas eu não lembrava. Eu confesso, eu tô no interior há pouco tempo, ainda tô pegando o sertanejo ainda, porque eu tô me acostumando, tô me acostumando aqui. Então, me fala uma coisa. Esses daqui, por exemplo, olha, você tava falando que é uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa tem quanto de... Melhor de 40 gramas. 40, é um pacotinho desse aqui. É um pacotinho. 40 gramas, ó. É. Um saquinho. Gente, isso aqui quando era pequena era uma perdição. Uma perdição. Uma produtora aqui quase morreu com uma dessa aqui na boca quando era pequena. Ela me contou essa história. 40 gramas é isso aqui, gente, de mel, ó. Um que lá em São Paulo chamam de chup-chup. Aqui no interior, não sei se tem um nome esse negócio aqui. Mas, né, um negocinho desse de mel. Tomou mais que isso aqui por dia, Vitor? Porque a gente toma, né? Você vai fazer uma saladinha de fruta e eu coloco pelo menos uns 10 desse aqui, gente. Vamos conversar, né? O que pode acontecer, além de engordar, Vitor? Ó, o que pode estar acontecendo é uma desregulação da glicemia, tá? Então, é importante manter a quantidade porque ele tem açúcar na composição natural dele. E isso aí é o grande problema do mel em quantidades altas. Em quantidades pequenas você só terá benefícios. Ele é uma ótima fonte energética pra quem gosta de treinar, gosta de caminhar. Coisas do tipo é bem indicado também. Principalmente antes das atividades ou pós-atividades. Então, ó, é uma boa. Se você quer ter aí uma quantidade certa, você pode pôr uma colherzinha, uma colher de sopa. Ou você já compra assim, ó, em sachezinho, certo? Já tem o tamanho. Não é, já não facilita a vida. Você já compra assim, você já coloca um desse daqui, certo? E ir pras crianças acima de dois anos. E não vai fazer que nem a minha produtora e dar isso aqui pra criança, ó. E esquecer que ela vai aspirar esse saquinho aqui, ó. E é perigoso, gente. No próximo bloco eu volto pra acabar de falar com você, que eu quero falar das propriedades do própolis. Aqui, ó, o pólen, que eu não sei pra que que funciona. E também o favo, gente, que eu amo favo. Amo favo, mas eu não sei qual é a diferença de comer o favo e comer o mel. Daí você explica pra gente, tá, Victor? Eu já volto a falar com você. Enquanto isso, vamos de música boa, meninos? Vamos. É, vamos de música boa, que eu quero conhecer o som de vocês hoje assim, ó, bem de pertinho. Por favor. Vamos fazer uma música que é a composição do Gabriel e de um amigo nosso, do João Vitor Galvão, que a gente vai lançar em breve com um videoclipe também, que chama Sentados na Varanda. Boa, vamos lá. A gente vai lá no mais, né, Guilherme? Oh, fique à vontade. E de olhar atento e alma distraída Toda amarrotada, muito bem vestida Talvez eu tenha algum valor Mas tudo que eu mais quero é seu amor Distante dos meus olhos, mas não do coração Coloco minha vida toda em suas mãos Mesmo sabendo que posso me machucar Sei que será difícil deixar de te amar Sentados na varanda Olhando para o céu Imaginando a igreja igual a que desenhou no papel Aquele avião passando Já penso na lua de mel E eu já imagino a gente em cima do altar Será que você também consegue imaginar? Eu não vejo a hora do padre falar Eu não vejo a hora do padre falar Que eu posso te beijar Ah, 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 ah Que eu posso te beijar Ah, 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 ah E te amar Uau, mas que vozeirão é esse? Meu Deus, eu fiquei assustada agora assim, que pegou uma potência e veio com tudo, meu Deus do céu. A gente vai estar lançando ela agora, né, Guilherme? Sim, sim, em breve estamos lançando várias músicas, né, parceiro? A gente está gravando, já gravamos, né? A gente está gravando o clipe agora, em breve lançaremos. Ano que vem a gente lança o primeiro CD, no começo do ano já. Uhum, parabéns, eu fiquei sem palavras agora. Obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Depois eu quero saber de onde veio essa inspiração para compor. Tudo bem. Com apenas 17, 19? Sim, 17. Vamos ver. Agora um recadinho de Saúde Cap para você e a gente já volta, não sai daí, tá bom? E o recado vai para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Agora você vai conferir os prêmios do Saúde Cap. No primeiro prêmio tem um Fiat Mobi para você. No segundo prêmio, mais um Fiat Mobi. No terceiro prêmio, mais um Fiat Mobi para você aproveitar. E no quarto prêmio, o novo Cruze LT Turbo. Os giros da sorte continuam com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. É só você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais para você concorrer a tudo isso que eu te falei. E você ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no dia 19 de novembro, domingo, às 10 horas da manhã. Então, aproveite e corre lá. Já voltei e o recadinho agora é para você que mora em Presidente Prudente Araçatuba e região. É o SP Cap chegando com os seus prêmios. O primeiro deles, um Fiat Mobi. O segundo prêmio, outro Fiat Mobi. E no terceiro prêmio, mais um Fiat Mobi para você. No quarto prêmio, o novo Cruze LT Turbo. Tem também os giros da sorte com 10 chances de você ganhar 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Para concorrer a tudo isso que eu te falei, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT Interior no domingo, dia 19, às 9 horas da manhã. Então, aproveite e vai lá e compre o seu agora, tá bom? A gente está falando do mel, né? E tem mais algumas curiosidades para te mostrar agora. Veja só. O mel é o alimento mais impressionante do planeta. Para começar, é o único alimento da natureza que não estraga. Já foram encontradas amostras com mais de 5 mil anos. Mas é consumido pelo homem há muito mais tempo que isso. E não só como alimento. Suas propriedades medicinais, antissépticas e antibacterianas, são conhecidas desde a antiguidade. Era muito comum enterrarem reis e imperadores com mel. Sua composição é incrivelmente simples. Pólen, néctar e água. Mas a cor, o aroma e o sabor variam de acordo com a florada utilizada para sua produção. Por exemplo, os produzidos em pomares de laranjeiras têm sabor mais cítrico e coloração mais clara. As cores vão do branco em color, amarelo ao castanho. Além de muito energético, o mel também pode ser rico em proteínas, sais minerais e vitaminas. E possui um teor considerável de antioxidantes, que além de tudo, rejuvenesce. Mas de todas as qualidades desse superalimento, o que realmente é imbatível, é que ele é muito, mas muito gostoso. Gostoso mesmo, né, Vitor? Oh, meu Deus do céu, não resisti. Minha colherinha de mel de hoje, já era. Agora, o pólen, pólen desidratado. Sim. Para que serve, Vitor? O pólen, ele é rico em rutina, que é um antioxidante que faz muito bem para o cabelo, para a pele, para a unha. Como é que eu consumo o pólen? Então, o pólen, ele pode ser jogado em frutas, pode ser consumido como mel. Olha como ele é aqui desse lado. A vantagem do pólen é que ele tem baixo carboidrato, então ele já não tem esse aspecto de quantidade muito limitado. Você pode utilizar um pouquinho mais. Posso utilizar, posso jogar assim em cima da saladinha, assim? E ele tem um sabor de mel? Ele tem um sabor de quê, assim? Ele é próximo, mas ele é um pouco mais amargo. Ele é mais parecido com o própolis. Vou, vou experimentar, vou experimentar. E o própolis, né? A gente só, eu, só lembro do própolis quando eu estou com dor de garganta. Sim. Além disso, quando que a gente pode consumir o própolis? O própolis, ele é o amargo, né? Então, ninguém gosta dele. Todo mundo corre do própolis, só quando está doente, realmente, que vai correr atrás. O própolis, ele tem um benefício muito legal, que ele melhora a qualidade do sono. Ele ativa a melatonina, que é um hormônio que faz, induz ao sono profundo. Então, é um super, esse é um super alimento, realmente, quando que você pode estar utilizando? Junto com chás, ele neutraliza um pouco o sabor amargo do própolis. Muito bem. E o favo, posso consumir ele numa boa, quando eu quiser? É, o favo, ele tem uma quantidade um pouco menor de carboidrato do que o mel, só que o mel é retirado dele. Então, ele tem quantidades de carboidrato. Tem que ter moderação também. Esse é o mais difícil de ter moderação. E essa serinha do favo, a gente tem que jogar fora, né? Não pode engolir. Quando a gente mastiga ela. Sim, sim. Melhor jogar, né? É, melhor tirar fora. Enfim, mel é pra todo mundo, né? Com certeza. Então, vamos comer mel? Hum, é valer pros cantores, que o mel deve fazer bem pra vós também. Com certeza. Quentinho no queijo também, vamos levar um monte lá pra eles. Vem cá, Vitor, vamos participar do nosso bate-papo? Senta aqui com a gente, meninos, ó. Melzinho. Obrigado. Depois, pra vocês ficarem com a vó sempre boa, assim, né? E tem tanta criatividade, coração apaixonado sempre, não é? Sim. Pra compor as musiquinhas. Pra convosco, tem que sofrer bastante, né? A sofrência danada. Né? É bom que a gente sofre, a gente fica magro. Né? É bom ter uma desilusão, às vezes, né? Que perde a barriguinha rápido, né? Você põe isso na sua receitinha, lá no final da receitinha, né? Comer, comer, comer. Embaixo sofrer uma desilusão amorosa, né, Vitor? Daí o nutricionista, o pessoal volta sempre no Nutri também, né? Uma receitinha boa. Vamos de música? Vamos parar de falação? Vamos. Bora. Vamos de Depois de um Gole, em composição minha, com o meu amigo Turbidut. Nos dias difíceis São neles que eu lembro das minhas burrices Daquelas brinquinhas da dor Dos nossos momentos de crise Aí acordei E quando me olhei no espelho eu notei Que já era tarde, então fique à vontade E eu falhei Peço desculpa, amor Depois de um Gole A saudade bate, o coração fica mole E tá tocando a música que sempre escolhe O tempo passou e eu não consigo esquecer você Depois de um Gole A saudade bate, o coração fica mole Te dei todo o tempo e você não se resolve Sei que é difícil pra você entender Se quiser eu desenho pra você Muito bem Depois de um Gole As telas mudam Opa! Mudam Um Gole Um Gole com um Melzinho, né? Também fica bom, não fica não? Fica Muito bem Eu vou ali dar um recadinho e já volto, tá meninos? Vou ter que deixar meu Melzinho por 5 segundos Pra dar um recadinho e dar uma voltinha no shopping junto com você, ó Mostrar mais delícias É, Mr. Cheney, olha só que delícia O Mr. Cheney oferece os verdadeiros cooks, guloseimas americanas, cheias de sabor e história Tudo feito com matéria-prima de alta qualidade para garantir o sabor original e deixar os clientes mais do que satisfeitos Além dos deliciosos cooks, você também pode se deliciar com as panquecas com maple syrup, brownie, apple pie, cinnamon rum e muito mais Localizado no piso superior do shopping Iguatemi, Rio Preto O quiosque oferece também um café de altíssima qualidade Como o expresso, cappuccino, moca, cappuccine e o frappé de café Vale a pena conhecer, experimentar e se apaixonar Está localizado no primeiro piso do shopping Iguatemi Então aproveite, mais informações, acesse guatemi.com.br Barra São José do Rio Preto Ok? Não deixe de dar uma passadinha por lá que é uma delícia, gente É tudo de bom, viu? Aproveite mesmo Ó, quero aproveitar e fazer meu agradecimento também a Rio Mel Que trouxe todos os produtos aí pra gente, viu? Muito obrigada a todos lá da loja que foram muito simpáticos Trouxeram aí todos os melzinhos pra gente Um abraço, fica na 15 de novembro a loja, tá? E, ó, já estão no melzinho também, né? Não aguentaram, né? Não, muito bom E assim de pouquinho é mais gostoso ainda, né? Hummm, não tem jeito, né? Não tem jeito E vocês gostam mais de fazer a composição, da música, de elaborar, de pensar na letra De sonhar como é que ela vai ser ali? Ou agora vocês estão pensando mais, sonhando com o CD? Como é que é, hein? Então, quando... Tipo, a gente lança a música, a gente grava a música Aí, dá duas semanas, eu acompanho outra Eu falo, nossa, podia ter gravado essa E assim vai, sempre Isso é bom, né? Isso é bom Sim, o Gabriel começou a compor no começo desse ano A gente não tinha nenhuma música, né? Até então Aí, compôs uma e... engrenou, né, Gabriel? Tô com 50 músicas agora Só de janeiro até E o que ajuda vocês a escolher qual que vai ser gravada Qual que é boa, qual que não é Porque isso aí depende muito, né? De gosto Eu vou gravando, eu vou gravando Não sei como é que é Geralmente, a gente vê o que o pessoal fala Então, a gente vai tocando nos lugares E a gente vê a resposta do público Aí, de acordo com o que a gente vê, a gente grava É, a gente tenta pegar o que se encaixa na situação pra todo mundo, entendeu? Vitor, você é daqui de São José do Rio Preto? Sou, sou também Então, você curte sertanejo? Sim, sim, é Interior, né? Todo mundo gosta Gostoso ver uma dupla, assim, que tá iniciando e que já tá iniciando com o pé direito, né? Com certeza É bom demais, né? Compondo ainda Puxa vida, que um coraçãozinho, assim, tão cheio de mel, tão cheio de docilidade, né? E sofrência pra passar pra gente, né? Muito bom, meninos Olha, quero deixar o contato aqui de vocês e perguntar pra vocês como é que funciona pra show, como é que funciona pra Facebook, pra rede social, quem quer curtir vocês, seguir vocês, conhecer um pouco mais Então, tem a nossa página no Facebook, que é Guilherme e Gabriel, Facebook Guilherme e Gabriel, tem nosso Instagram, que é arroba Guilherme e Gabriel também Certo? E aqui tão passando os telefones já Sim, tem os telefones, eu não sei se eu lembro de cor Não, tá passando aqui três telefones, ó Ah, então tá ótimo Um, dois, três, um dos três, com certeza são esses daí que você vai lembrar Mas no Facebook também tem o número lá Sim, tá aí o nosso, a gente tá com o Nelsinho Bucater, que é nosso empresário A gente tá aí junto Grande Nelsinho Faz um tempinho já E tem que aproveitar e mandar abraço pra Pietra Manda abraço pro povo ficar bravo Vamos mandar a Pietra, nossa fã, ela tem quatro anos Nossa fã número um Ei, Pietra! Sabe decor, todas as músicas Que linda Linda, linda, linda Vai no nosso show, canta no microfone, não tenho vergonha de nada Pietra, um beijo Um beijo, Pietra Um beijo também pra minha madrinha Helena, meu padrinho José Américo, viu? Obrigado Vou dar um abraço pra todo o pessoal que tá assistindo a gente Nossos amigos Pessoal do Facebook também, que tá passando live ao vivo, né? A Carol Feltrin Quero agradecer a tua presença, Vitor Obrigada por ter vindo, conversado com a gente Valeu, viu? E vamos encerrar o programa com música? Vamos, claro Meninos, prazer em conhecê-los Obrigada por ter vindo aqui, tá? Prazer todo nosso Obrigado a vocês Gente, fiquem com Deus Obrigada pela companhia de vocês, tá? Um beijo grande Tchau, até mais E perdeu E perdeu Guilherme e Gabriel Você duvidou Do meu amor E com tudo isso Sabe o que restou? Restou vontade Da minha parte Sabe como é? Tem sempre quem quer E com o tempo Você vai perceber Tá pegando Sabe como é? Obrigado.